Muito bem gente, agora vamos conversar com o vice-prefeito aqui da cidade de Mairi, Bahia, Gustavo de Capeta. Gustavo, primeiramente, conta pra gente o que você está achando da festa. Você que já chegou cedo, você que já prestigiou a maratona, prestigiou a apresentação da fanfarra, também já curtiu aqui a primeira atração, banda esfora de vaqueiro, e agora, está aqui prestigiando o show de Silvanei Moreira, o que você está achando deste evento? Grande alegria e satisfação, mas um evento realizado pela gestão Jobop e Gustavo. Parabenizar o secretário Chuka Rios, a vereadora Sueli, que fez este grande evento para a nossa comunidade de Manguinhas, uma comunidade que foi muito agraciada por nossa gestão, com quadra, com praça, com calçamento, diversos serviços aqui realizados pela gestão Jobop e Gustavo. E aqui, este grande momento de alegria, de encontrar os amigos de Manguinhas, do Angico, do Uruçul, de toda a região, de outros municípios aqui, né, Vaza da Roça, Vaza do Poço. Um momento de alegria, de dançar, de confraternizar, de trazer os amigos para este momento de lazer, que a vida não é só trabalho, nós temos que ter esse momento de lazer aqui com grandes bandas, fora de vaqueiro, Silvanei, isso tudo com muito carinho para a comunidade de Manguinhas. Ô Gustavo, você citou que a vida não é só trabalho, tem que ter também momentos de lazer. E a gente, nos últimos dias, está vendo as pessoas reclamando muito do calor, e essas pessoas que reclamam do calor, hoje está dançando colado aqui, hoje está dançando bastante, então está lembrando do calor. A gente vê também alguns senhores, produtores, reclamando da seca, da estiagem, que realmente vem trazendo muitos problemas para os produtores. Mas tem esses produtores que estão aqui também presentes, se divertindo, com sorriso no rosto, interagindo com os amigos, que nem estão lembrando no momento desse problema que enfrentamos. Então isso também é muito importante, até para o psicológico, até para tirar a gente também desse momento de só pensar nas dificuldades, não é isso? Nós vivemos em uma região semiárida, nós não combatemos a seca, nós convivemos com ela. Nós temos que agradecer a Deus primeiro, porque Mari passou quase quatro anos de período chuvoso. Agora nós estamos num fenômeno climático, é o ninho, de muita seca. Nós sabemos da luta do homem do campo, da falta de água, do bicho gastando dinheiro com ração, dando palma, dando mandacaru. Estirei aqui mais cedo, presenciei a maratona, também presenciei à tarde a fanfarra, e perguntei por algumas pessoas que eu não vi, e elas estavam no momento dando ração à tarde. E essa mesma pessoa que estava dando ração estava aqui hoje curtindo a festa, porque nós temos que ter fé em Deus, nós temos certeza que a chuva vai chegar para alegrar, ela que é o sangue da terra, nós temos que ter esse momento para aliviar a nossa mente, né? Porque um dos maiores problemas hoje é a questão da depressão, da ansiedade, então esses momentos é um momento para aliviar a mente, para ter fé em Deus e acreditar em dias melhores. Ô Gustavo, ainda falando sobre o evento, uma festa como essa mostra o compromisso da gestão com os quatro cantos do município, porque não só realiza eventos na sede, traz também para as comunidades, para os povoados, distritos. Hoje está fechando um ciclo realizando eventos em todos os povoados e distritos. O último do ano é aqui em Manguinhas, então está mostrando o compromisso também da gestão com essa comunidade, com o povo de Manguinhas, na verdade, e da região. A população de Mairi, quase metade dela vive na zona rural. Às vezes tem muitas pessoas que moram em Mairi, na sede, só que trabalham durante o dia na zona rural. Então a gente tem que dar esse apoio ao homem do campo, tanto na questão das estradas, do maquinário e também dos festejos. Trazer oportunidade para as pessoas ter uma festa ao lado da sua casa, dentro da sua casa. Isso é o compromisso da gestão Jobob e Gustavo. Nós temos certeza que no próximo ano vamos trabalhar para avançar e para trazer ainda mais benefícios para as pessoas do nosso município. Você como vice-prefeito e a gestão tem um cuidado com o compromisso de gerar emprego e renda. E a gente, se olhar aqui ao redor do circuito da festa, a gente vê que o evento está também gerando emprego e renda, porque as pessoas estão aqui na barraca vendendo a bebida, vendendo o lanche, os brinquedos aqui para as crianças. Então o evento, além de trazer lazer, traz também esse importante meio das pessoas que estão adquirindo o seu pão de cada dia, não é verdade? A área cultural traz grandes avanços em desenvolvimento. Estive aqui mais cedo, três ou quatro bares abertos, vendendo a sua cerveja, as pessoas vendendo comida. E aqui a gente presencia isso também. Tanto a imprensa que trabalha mais, nós vemos aqui um som, um palco, a segurança pública. Nós vemos ali o nosso amigo Tico, que vem vender os seus brinquedos. Põe da bala aqui, que é o grande amigo aqui, que vem vender os seus doces. Então a festa, além de trazer alegria, traz dinheiro para as pessoas e traz uma oportunidade de ter mais renda dentro de casa. Gustavo, a gente está se aproximando aí de uma eleição municipal e as pessoas no município comentam muito seu nome para ser um candidato a prefeito. Naturalmente, você é vice, as pessoas naturalmente vão pensar que você seja o próximo candidato do grupo. Então, conta para a gente, você é um atual pré-candidato a prefeito do nosso município. E, já pensando além, se você for um pré-candidato eleito, qual o cuidado que você vai ter com eventos como esse, que promove cultura, lazer, fortalece a economia? Qual o seu projeto, caso venha a ser um prefeito, para a cultura do nosso município, para os eventos? A gente, eu sei que a eleição faltam praticamente 10 dias, mas a gente tem que pensar no trabalho primeiro, nas pessoas do nosso município, época de eleição é só em agosto, setembro, outubro, próximo às convenções. Para a pessoa ser candidato, a gente tem que pedir primeiro proteção a Deus, permissão a Deus, que a vontade dele seja a nossa vontade. Nós temos que ir ao nosso partido, pedir apoio ao nosso partido. Nós temos que pedir também apoio à liderança maior que é o nosso prefeito. Nós temos que pedir também apoio dos outros partidos que compõem a base, PCdoB, PP, PT e, principalmente, a vontade da população. Eu vou trabalhar para conquistar todos esses fatores. Pai, quando eu conquistar todos esses fatores, colocar meu nome à disposição do grupo, primeiro, com a permissão de Deus, em nome do grupo, das pessoas, para continuar avançando no município de Mairim.